Liberal no ar. Seis horas vinte e nove minutos, hora oficial do Brasil, quinta-feira, três de setembro de dois mil e vinte. Hoje é dia do biólogo e dia do guarda civil. Olá, muito bom dia, começa agora o Liberal no ar pelas emissoras de rádio do Grupo Liberal, a rádio FM Go de noventa e quatro ponto sete e a rádio Clube AM quinhentos e oitenta na internet pelo portal liberal ponto com ponto BR. Você pode usar os canais de comunicação e as redes sociais para reclamar, denunciar e fazer sugestões de pauta. O telefone é o três quatro sete um zero quatrocentos ou mande um WhatsApp para a redação do Liberal nove nove dois sete um vinte e três meia quatro. A apresentação de Leonardo Oliveira e Talita Bristotti. Principais notícias do dia. Região do Polo Terço confirma mais cinco mortes pelo novo coronavírus. Burocracia, recursos e pandemia emperram o julgamento de contas irregulares de Denis Andia. Rede estadual vai contar com mil psicólogos a partir de novembro. Manutenções deixam moradores de Santa Bárbara e Nova Odessa sem água hoje. Jornal Liberal no ar. Informação. Previsão do tempo. Agora seis horas e trinta e um minutos. Vamos saber como fica a previsão do tempo para hoje com a Maíra Torres. O calor continua nesta quinta-feira em Americana e região com máximas na casa dos trinta graus e mínima de dezessete. Mesmo com sol o dia ficará parcialmente nublado ainda com poucas chances de chuva cerca de cinco por cento. Apesar de uma nova frente fria chegar ao estado de São Paulo no final da semana, os termômetros não devem ter alterações na região do polo têxtil. Pelo contrário, a previsão é de muito calor no final de semana de feriado, com as temperaturas ainda altas na região. De acordo com o meteorologista Bruno Baene do CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, um sistema de baixa pressão está em desenvolvimento entre o Uruguai e o Grande do Sul. Contudo, ele vai se deslocar em direção ao oceano e a frente fria vai avançar somente até o sul do estado de Santa Catarina. No território paulista, somente o litoral deve receber alguma influência dessa nova frente fria, sobretudo no início da próxima semana, na segunda e terça-feira, com uma pequena queda nas temperaturas. Também deve ocorrer maior nebulosidade, mas com poucas chances de chuva, enquanto que nas demais áreas do estado, as temperaturas permanecem altas. Para a região, os indicativos para os próximos dias são de mínimas entre dezessete e dezoito e máximas de trinta e dois e trinta e três graus. Nas próximas semanas, também não são esperados mais episódios de quedas bruscas nas temperaturas. No entanto, ainda devem ocorrer mais algumas passagens de frentes frias ao longo do mês, apesar de serem de menor intensidade em relação às registradas em agosto. Os modelos climáticos apontam para uma primeira quinzena de setembro, com temperaturas um pouco acima da média e poucas chuvas, mas com tendência de fechar o mês dentro da normalidade esperada, que é de temperatura média em torno de vinte e dois graus e chuva entre sessenta e oitenta milímetros. Maíra Torres para o Grupo Liberal de Comunicação. São seis horas e trinta e três minutos, a Bárbara Cardoso, que nos assiste pelo facebook.com barra Grupo Liberal, está reclamando de que o bairro Campo Limpo, em Americana, está sem água desde ontem. Bárbara, o DAI não nos enviou nenhum aviso de que haveria alguma manutenção aí neste bairro. Então, você que nos assiste ou você que está nos ouvindo pela noventa e quatro ponto sete ou pela AM quinhentos e oitenta, envia um WhatsApp pra gente no nove nove dois sete um vinte e três meia quatro ou envia alguma mensagem pra gente também no Facebook pra gente saber melhor o que está acontecendo aí no Campo Limpo, que segundo relatos da nossa ouvinte Bárbara, está sem água desde ontem. Agora seis horas e trinta e três minutos, Brasil se aproxima de quatro milhões de infectados pela covid-dezenove. O Brasil se aproxima de quatro milhões de infectados pelo novo coronavírus, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira. Foram quarenta e seis mil novecentos e trinta e quatro novos casos registrados em vinte e quatro horas e o total já passa de três milhões novecentos e noventa e sete mil. Em um dia também foram notificadas mil cento e oitenta e quatro mortes por covid-dezenove e até o momento cento e vinte e três mil setecentas e oitenta pessoas morreram pela doença. Ainda segundo a pasta, o número de mortes por covid-dezenove caiu onze por cento na semana epidemiológica trinta e cinco, que vai de vinte e três a vinte e nove de agosto, com relação à semana anterior. Nesse período, apenas três estados tiveram aumento nos óbitos, Amapá, Rondônia e Tocantins. O Ministério da Saúde também informa que o país tem mais de três milhões duzentos e dez mil recuperados e outros cerca de seiscentos e sessenta e três mil estão em acompanhamento médico, mas é sempre bom lembrar que quanto mais infectados, maior o número de recuperados. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Ana Paula Costa. Seis horas e trinta e cinco minutos, a região do Polo Teixo confirmou mais cinco mortes provocadas pelo novo coronavírus ontem, chegando a quinhentas e noventa e seis vítimas da pandemia. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste confirmou mais duas mortes. Um dos pacientes era um idoso de oitenta e um anos, morador da região do Planalto do Sol Dois, que morreu nesta quarta-feira. A outra vítima era uma mulher de setenta anos, moradora da região do Jardim Europa, que morreu na terça. Não há informações de comorbidades ou se eles estavam internados. A Prefeitura de Sumaré confirmou a vítima de número cento e oitenta e oito da pandemia. O paciente era um homem de setenta e sete anos que estava internado no hospital de Mojimirim. Ele morreu no dia trinta e um de julho, mas o caso foi divulgado pela Prefeitura somente nesta quarta. Já a Secretaria de Saúde de Hortolândia informou mais duas mortes provocadas pela covid. Um dos pacientes era um homem de oitenta e um anos que tinha outras comorbidades. Ele deu entrada na unidade respiratória do Nova Hortolândia no dia vinte e um de julho. No dia vinte e três do mesmo mês, foi transferido para o hospital de campanha do Ibirapuera, na capital e no dia seguinte, encaminhado ao hospital das clínicas de São Paulo. Ele não resistiu às complicações e morreu no dia quatro de agosto. A outra vítima era uma idosa de setenta e oito anos que também tinha comorbidades. Ela foi internada na unidade respiratória no dia dezenove de julho, transferida para o hospital de campanha do Ibirapuera em vinte de e cinco dias depois para o HC de São Paulo. Ela morreu no dia sete de agosto. Americana e Nova Odessa não informaram óbitos no boletim de ontem. Com a atualização diária, Santa Bárbara chega a quatro mil seiscentos e trinta e nove casos e cento e trinta e três óbitos da doença. Sumaré tem cinco mil cento e noventa e sete casos e cento e oitenta e oito óbitos. Hortolândia atingiu a marca de três mil e trezentos casos, além dos três mil cento e dezessete recuperados e das cento e vinte e três mortes em decorrência da covid-dezenove. Nova Odessa confirmou mais oito casos e chegou a seiscentos e sessenta e um, além de trinta e três óbitos e trezentos e trinta curados. Americana, por último, registra quatro mil quinhentas e nove confirmações da doença, além de cento e vinte e uma mortes e quatro mil e cinquenta e seis recuperados da covid-dezenove. Seis horas e trinta e sete minutos, você acabou então de ouvir o boletim do coronavírus nas cidades da região do Polo Têxtil e os óbitos pela covid caíram dizem, caíram catorze por cento em agosto no estado de São Paulo. O número de óbitos pela covid-dezenove caiu catorze vírgula oito por cento em agosto na comparação com julho no estado de São Paulo. É o primeiro mês com registro de queda desde o início da pandemia. Foram sete mil e dezessete mortes em agosto contra oito mil trezentas e vinte e quatro em julho. O secretário estadual da saúde Jean Gorenstein disse que o indicador é importante, mas as medidas de prevenção devem continuar sendo respeitadas. A pandemia dá sinais de queda no nosso estado, porém, não é hora de abandonar as regras sanitárias, uso das máscaras, o distanciamento social e também a utilização do álcool gel. Desde o começo da pandemia, trinta mil seiscentas e setenta e três pessoas morreram no estado pela covid-dezenove. Mais de oitocentos e vinte e seis mil casos foram confirmados. A taxa de ocupação de leitos de UTI neste momento é de cinquenta e um vírgula cinco por cento na grande São Paulo e cinquenta e quatro por cento em todo o estado. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Informação na medida certa. Liberal no ar. Agora seis horas e trinta e nove minutos, penitenciárias tem mais de vinte e nove mil casos de covid-dezenove e cento e oitenta e três mortes. O sistema prisional brasileiro registrou o total de vinte e nove mil quatrocentos e três casos de infecção por coronavírus. Esse número indica aumento de cinquenta por cento da doença nas penitenciárias nos últimos trinta dias. O número de mortes por covid nas unidades prisionais chegou a cento e oitenta e três. O maior índice está entre os presos. São cento e quatro óbitos e vinte mil oitocentos e setenta e nove infectados até o momento. Entre os servidores que trabalham no sistema carcerário são oito mil quinhentos e vinte e quatro infectados e setenta e nove mortes. Esses dados fazem parte do levantamento semanal feito pelo Conselho Nacional de Justiça. No sistema sócio-educativo responsável pelos adolescentes em conflito com a lei, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus é de três mil quinhentos e noventa e três casos. O crescimento é de trinta e quatro por cento em um mês. Mais de setenta e seis por cento dos casos registrados são entre os servidores com dois mil setecentos e quarenta e cinco infectados. Entre os jovens infratores são oitocentos e quarenta e oito casos de covid até o momento. O sistema sócio-educativo registrou dezenove mortes por covid apenas entre os servidores. Não há óbitos entre os jovens. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela. Seis horas e quarenta e um minutos, a maioria dos ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem manter a decisão que afastou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do cargo. O caso foi julgado pela Corte Especial, colegiado do STJ, responsável pelo julgamento de processos, envolvendo autoridades com foro por prerrogativa da função por quatorze votos a um, os ministros entenderam que a investigação feita até o momento demonstra que há indícios suficientes para justificar o afastamento de Witzel. A investigação aponta que uma organização criminosa instalada no governo estadual do Rio de Janeiro, a partir da eleição de Wilson Witzel, se divide em três grupos que, sob a liderança de empresários, pagavam vantagens indevidas a agentes públicos. Em postagem no Twitter, o ex-governador, o governador ainda, na verdade, né, Wilson Witzel, declarou que respeita a decisão do STJ, mas reafirmou nunca ter cometido atos ilícitos. E a Câmara dos Vereadores vota nesta quinta-feira o pedido para abrir um processo de impeachment contra o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. A denúncia feita à casa é fundamentada na revelação da Globo sobre a existência do Guardiões do Crivella, grupo em aplicativo de conversas que foi criado para tentar calar o trabalho de jornalistas e impedir denúncias da população sobre a situação precária da saúde municipal. A votação é, por maioria, simples. Se todos os cinquenta e um vereadores estiverem presentes na sessão, são necessários vinte e seis votos para iniciar o processo. São seis horas e quarenta e três minutos e ainda no âmbito federal, o Banco Central lançou oficialmente a nova cédula de duzentos reais que tem a imagem do Lobo Guará. A nota já começou a circular. Serão impressas neste ano quatrocentas e cinquenta milhões de unidades desta nova nota, o que representará um montante de noventa bilhões de reais. A impressão está a cargo da Casa da Moeda, de acordo com o Banco Central, a impressão busca atender uma maior demanda por papel moeda, surgida entre a população durante a pandemia do novo coronavírus. É o entesouramento de dinheiro em espécie, intensificado pelo medo das pessoas de não terem acesso aos recursos quando quiserem. Seis e quarenta e três, burocracia, recurso e pandemia, emperram o julgamento de contas irregulares do prefeito Denis Andia. O parecer do Tribunal de Contas do Estado, que rejeitou as contas de dois mil e quinze do prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia, está parado na Câmara desde agosto do ano passado. Mais de um ano depois, não há nenhuma previsão de quando o documento irá à votação em plenário. Burocracia, recursos no tribunal e a pandemia do novo coronavírus emperraram o trâmite no legislativo. Até o momento, o prefeito sequer foi intimado para apresentar defesa. Em março de dois mil e dezessete, a conselheira do TCE, Cristiana de Castro Moraes, emitiu o parecer pela rejeição. Não foram aplicadas sanções ao prefeito. O último recurso de Denis no tribunal foi negado em março do ano passado. Entre as principais irregularidades estava o gasto com o pessoal, que chegou a cinquenta e sete por cento ao final do exercício, sendo que o limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal é de cinquenta e quatro por cento. A conselheira ressaltava que a prefeitura se manteve acima do limite durante todo o ano de 2016, cujo balanço foi rejeitado pelo TCE. As contas de 2017 também foram rejeitadas. Os pareceres das ruas mais recentes ainda não chegaram na Câmara. Uma vez esgotados os recursos possíveis, o parecer foi enviado para análise da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara. O vereador Joel do Gás é o presidente, enquanto Cadu Garçom e Isaac Sorrilo são membros. O grupo é responsável por elaborar um projeto de decreto legislativo para acatar ou rejeitar o parecer do tribunal. Na sequência, o documento tem de ser votado em plenário. O parecer chegou na Câmara Barbarense em oito de agosto do ano passado. Segundo a assessoria de imprensa, como se trata de conta rejeitada, é necessário que seja conferida ampla defesa. Portanto, o prazo padrão de noventa dias é relativo. O primeiro entrave aconteceu no dia vinte e oito de agosto, quando o vereador Jesus Vendedor solicitou que o documento ficasse disponível para consulta da população por um prazo de 60 dias. O pedido foi analisado pela Procuradoria da Câmara, que deu sinal verde somente em 20 de setembro. No entanto, a presidência da Casa pediu autorização da Consuladoria três dias depois para liberar o material. A permissão só veio em 23 de janeiro deste ano. A Comissão de Finanças recebe o parecer para análise em 4 de fevereiro. Antes de qualquer deliberação, a pandemia fez com que todos os prazos da Câmara ficassem suspensos de 20 de março até 25 de junho. Desde a retomada dos trabalhos, a comissão ainda não se reuniu para discutir qualquer procedimento, segundo Joel. O presidente ainda pediu um parecer da Procuradoria sobre como proceder com análise das contas durante a pandemia, já que há preocupações jurídicas. Eu fiz um pedido de parecer para a Procuradoria da Câmara em relação à questão da pandemia. Então a gente está aguardando o retorno da Procuradoria para que dá o próximo passo, né? Para a comissão poder fazer os próximos procedimentos. Mas as contas, tudo indica que está dentro do prazo, sim, nos prazos regimentais, né? Porque a pandemia, ela trouxe uma particularidade, né? A gente, nesse momento, fica meio sem saber o que fazer, porque é uma... as reuniões ficaram afetadas, né? Então a gente precisa desse parecer da Procuradoria para poder dar o prosseguimento. Toda essa situação ainda gerou uma ação popular na Justiça, movida pelo advogado Antônio Sarustiano Filho, com pedido liminar para que a Câmara coloque as contas rejeitadas em votação. O processo tramita desde agosto na terceira vara cível da cidade e ainda não houve decisão. Para efeitos de comparação, a Câmara de Americana recebeu as contas rejeitadas de dois mil e dezesseis do prefeito Omar Najar no dia quinze de maio deste ano, durante a pandemia. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação foi votado em plenário no dia quatro de junho. André Rossi para o Grupo Liberal de Comunicação. Você está ouvindo Liberal no Ar. Agora seis horas e quarenta e sete minutos e o comércio de Americana terá, a partir de hoje, pelo segundo ano consecutivo, a Semana da Economia. A ação, que é a é realizada pela CIA, a Associação Comercial e Industrial de Americana, em parceria com o SimComércio, o Sindicato dos Logistas e do Comércio Varejista de Americana e Região. E quem conversa com a gente para dar mais informações desse assunto, dessa iniciativa, é justamente o presidente da CIA, Wagner Ambruster. Wagner, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade e muito bom dia. Bom dia. Nós ficamos muito felizes em poder estar falando com vocês e falando com a população de Americana e podendo estar, de fato, realizando um trabalho que seja consequente para toda a nossa cidade. Bom dia, Wagner. Essa Semana da Economia surgiu no ano passado, né? E é praticamente a semana brasileira do Black Friday, né? A gente pode fazer essa comparação? Isso, precisamente. É, de fato, um momento muito importante para o comércio local e para o Brasil. Independente da pandemia, essa data é uma data importante, porque é uma data em que nós temos justamente a possibilidade de estar fazendo liquidações, podemos estar colocando à disposição da população uma série de itens que são importantes para uso e para consumo e também, desta forma, renovando o estoque das empresas. E, neste caso, agora, especificamente, neste ano que nós temos a pandemia, não é só a questão de fazer a liquidação, mas é também aproveitar esta ocasião para uma retomada positiva, otimista, de toda a vida normal que nós estamos aguardando acontecer. Perfeito. E, Wagner, fala para a gente um pouco da parte prática dessa semana, qual que é a duração da campanha e quais serão os horários dos comércios nesse período? Nós estamos trabalhando dentro da fase amarela colocada pelo governo, né? Então, nós estamos trabalhando com essa flexibilidade, não estamos morando cheio, mas nós estamos, sim, fazendo um trabalho, que são aí dez dias que nós vamos ter a possibilidade de que a população possa ir até o comércio, possa ser atendido, tomando todos os cuidados, né? Máscara, álcool, gel, distanciamento, tudo aquilo que é necessário, porque, afinal de contas, nós estamos ainda numa pandemia, nós estamos com o vírus no ar aí, estamos diminuindo, graças a Deus, o número de casos, mas tomando todos os cuidados. E o importante desta semana é justamente que vai, especialmente nessa questão da pandemia que nós estamos vivendo, ela vai trazer para o consumidor possibilidade de ele fazer aquisições de produtos no comércio num preço menor, com qualidade e com oferta, né? Então, são dez dias de oportunidade para que as pessoas possam fazer economia. Então, a Associação Comercial orienta a população que aproveite, de fato, esses dez dias, que são dez dias onde ele vai fazer economia, onde ele vai comprar vários itens com desconto. Wagner, tem um desconto mínimo que os lojistas têm que dar ou isso depende de cada loja mesmo? Nós deixamos aberto isso porque existe toda aquela questão de negociação, de oferta e procura, né? Então, tem itens que as pessoas conseguem, que o lojista consegue dar mais desconto e tem itens que ele consegue dar menos desconto. Então, nós deixamos aberto, inclusive, para estimular também que o próprio consumidor tenha a liberdade de ir numa loja em outra e consultar. Mas existe, de fato, nós conversamos com uma grande parte de lojistas e existe, de fato, grandes possibilidades de desconto. Por quê? Porque nós estamos com um período refratário, né? Tem muito lojista com muito material, com muito utensílio, com muita coisa que está aí há meses parado e que ele quer, de fato, fazer esse giro. Então, de fato, é uma oportunidade muito boa para o nosso consumidor. E, Wagner, como é que está a adesão dos lojistas, né? São os comércios da região central principalmente ou da cidade toda? Não, é a cidade toda, né? A proposta da Associação Comercial é para a cidade toda, são os corredores comerciais. Nós temos aqui a Campos Fales, nós temos a Rua das Rosas, nós temos o Alvanaga, a Pascoal Ardito. Então, não é só o centro, é a cidade como um todo. A adesão foi boa, os comerciantes estão muito animados, a Associação Comercial está muito otimista e nós estamos lembrando, né, a população e todos, né, os lojistas, os comerciantes, que nós estamos, enquanto Associação Comercial, fazendo todo um trabalho interno também de mudança. Nós tivemos aí uma revolução no consumo, nós estávamos acostumados sempre àquele contato presencial e hoje muitas vendas estão sendo feitas através do WhatsApp, através do telefone, através da internet. Então, a Associação Comercial está justamente fazendo todo um trabalho de base, de orientação, de complementação e de suporte para que nós tenhamos um comércio pujante e digital. Legal. E, Wagner, essa campanha pode ser que atraia bastante gente, né, para o centro. É, sábado tem, é sábado, né, na segunda-feira é um feriado ou na segunda o comércio deve funcionar? Como que está essa situação? É, segunda-feira o comércio não vai funcionar porque todo começo de ano nós fazemos um acordo patronal, fazemos um acordo, né, e fazemos justamente o calendário do ano. E quando foi feito o calendário do ano no começo do ano, não sabíamos, né, e não havia a probabilidade de que nós teríamos um problema como esse com a pandemia. Então, na realidade, no dia 7, nós não vamos ter o comércio de rua funcionando, vai estar fechado. Certo. Mas nós temos aí, de hoje até o próximo sábado, que é bastante tempo, né, para as pessoas poderem ir até as lojas, poderem entrar em contato através do telefone, através do WhatsApp, mesmo internet, e ter interação com todas essas lojas e poder aproveitar, de fato, essa situação do comércio, que é uma situação de liquidação e todas as pessoas terão possibilidade de ganhos econômicos com isso. Legal. Wagner, de sábado, né, geralmente o comércio, pelo menos ali no Calçadão, já é um dia mais movimentado e agora com essas promoções que devem acontecer na Semana da Economia, pode haver aglomerações, né, lá no Calçadão principalmente. A CIA deve fazer alguma ação para tentar diminuir esses impactos? É, nós estamos orientando, né, temos todo um departamento dentro da Associação Comercial trabalhando, orientando os comerciantes, orientando a população para que, de fato, exista um cuidado, que as pessoas fiquem, assim, bastante respeitosas com relação aos protocolos. A gente sabe que a população está cansada de ficar dentro de casa, que a população está procurando motivo para sair, nós lembramos, há necessidade de seguir os protocolos de saúde. Nós estamos frisando isso com clareza todos os instantes. Perfeito. E, Wagner, nesse cenário, né, vocês que estão estudando todo esse assunto do comércio, né, estão em contato diariamente com lojistas, com compradores, vocês estão sentindo que existe uma demanda, que as pessoas estão interessadas realmente nesse momento e estão abertas a comprar produtos no comércio de americana? O que nós percebemos é que, com a pandemia, muitas pessoas guardaram, né, as suas economias, reservaram porque não sabiam o que ia acontecer, né, e esse dinheiro de reserva, ele existe no bolso do consumidor, e o consumidor está esperando justamente algo que pudesse acontecer de novo, para que ele pudesse usufruir. Surgiu essa ocasião, e eu tenho certeza, nós, pelos estudos que nós fizemos aqui, pelas perspectivas, todas as orientações que nós tivemos, nós acreditamos que vai ser uma semana muito boa para o comércio. Legal, Wagner. Muito obrigada pela participação aqui no Liberal Noir. Uma alegria. Quando precisarem, nós estaremos sempre à disposição. A CIA aberta ao diálogo e estamos interagindo para ter uma americana melhor. Legal, um abraço. Esse foi Wagner Ambruster, presidente da CIA, falando sobre a Semana da Economia, aqui em Americana, que começa hoje e vai até o próximo sábado, agora às 6h56. Jornal Liberal Noir. Um trabalho de limpeza e desinfecção do reservatório semi-enterrado do Jardim das Palmeiras, em Santa Bárbara do Oeste, pode deixar cerca de 20 mil moradores sem água nesta quinta-feira. A manutenção foi programada pelo DAI e vai afetar nove bairros de Santa Bárbara. São eles, Jardim das Palmeiras, Cândido Bertini 1 e 2, Jardim Dona Regina, São Camilo, Ferraresi, Jardim Europa, Parque das Nações e a Vila Dainese. O período previsto da paralisação no abastecimento é de 12 horas, das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. A autarquia também vai realizar a interligação de novas conexões nas tubulações existentes dos reservatórios. Os telefones para demais informações são 0800-770-3459, 0800-770-3459 ou 3459-5910-3459-5910. E ainda hoje, mais uma obra da Codem Ambiental vai deixar três bairros sem água em Nova Odessa. São eles o Jardim Terra Nova, Fibra Industrial e Jardins da Cidade. Cerca de 3 mil pessoas moram nestas regiões. A interrupção acontece das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Segundo a companhia, a suspensão é necessária para a interligação da rede de distribuição localizada sobre a rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg, com o loteamento Vista Jardim, que está em fase de implantação. De acordo com o diretor técnico da Codem, Eric Padella, caso não haja imprevistos, o abastecimento deve ser retomado antes das 5 horas da tarde. Em caso de dúvidas, o consumidor pode ligar no 0800-771-1195 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp no número 99599-7766. Então, só relembrando, vão haver uma obra em Santa Bárbara do Oeste que pode deixar 20 mil moradores sem água e outra em Nova Odessa que pode deixar cerca de 3 mil pessoas também sem água nesta quinta-feira. 6 horas e 58 minutos. Jornal Liberal no ar. Informação. Em setembro, o Horror Drive Tour chega ao Rappi Harry. Uma atração inédita com quase 3 quilômetros de muito horror por trás de câmeras de um estúdio de gravações desativado. E a noite continua no Teatro Arena Show Driving com muita música e para terminar, um incrível show de encerramento com as criaturas do Horror Drive. Tudo isso sem precisar sair do carro. Tranque bem as portas e volte a viver com frio na barriga de verdade. Compra aqui, hophary.com.br. Concurso de Bolsas para o Ensino Médio do Colégio Antares. Processo por análise de histórico escolar. Acesse o site Antaresamericana.com.br e participe. Colégio Antares, aqui o ensino não para. Vá para a Colins, tudo em ferramentas hidráulica e elétrica. Loja aberta. Se preferir, é só pedir que a Colins entrega para você. 992-5091-13. 992-5091-13. Ruari Meireles 316 na Vila Galo, em Americana. Agora, você pode adquirir seu plano de saúde Unimed em dois novos pontos de venda. Em Americana, na Avenida Brasil 555. E em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Tiradentes, número 340. Ligue agora mesmo. 3471-3010. 3471-3010. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Solar Americana Energias Renováveis. Há 10 anos ajudando nossos clientes a produzir sua própria energia. Energia solar fotovoltaica, energia solar para banho, piscina e sauna. Parcelamento em até 60 vezes. Agora, com linha completa em materiais elétricos e hidráulicos. Breve, uma loja completa. Solar Americana Energias Renováveis. Ligue 3648-4840. WhatsApp 99199-1368. Old School. Muita história e música boa para relembrar de grandes momentos. Old School, by Julião Biagio. O programa, toda sexta-feira, às nove da noite, aqui na FM Gold. A sua rádio. Informação na medida certa. Liberal no ar. Agora, sete horas e um minuto. Contexto. A opinião do Grupo Liberal. No contexto de hoje, o editor-executivo do Grupo Liberal, João Colossale, comenta sobre as convenções partidárias que devem começar nos próximos dias em Americana. Muito bom dia, João. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Thalita. As próximas semanas serão fundamentais para os rumos das eleições municipais em Americana e em outras cidades da região do Paulo Têxtil. Teve início, na última segunda-feira, 1º de setembro, o prazo para a realização das convenções partidárias. De acordo com o novo calendário eleitoral, estabelecido por causa da pandemia do novo coronavírus, o prazo para definição pelos partidos de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador vai até o dia 16 de setembro. Na edição da última quarta-feira, o liberal conversou com líderes das siglas locais que revelaram as datas de suas convenções. Parte delas, que já definiram seus encontros, devem escolher os nomes que estarão nas urnas no próximo final de semana dos dias 12 e 13 de setembro. Dentre os partidos com convenções marcadas estão os principais e mais cotados, como PV, MDB, PSDB e PDT. Hoje, são mais de 10 pré-candidatos na briga para tentar ocupar o cargo no Paço Municipal Raverte Galassi, sede da Prefeitura de Americana. O período de convenções partidárias deve ser o primeiro passo para que esta disputa eleitoral comece a se afunilar. O cenário mais provável é de que as candidaturas se reduzam, com nomes isolados e com pouco apoio político e financeiro, buscando se unir a projetos maiores. Ao menos desde 1996, a tentativa de se eleger a prefez em Americana não reúne mais do que cinco candidatos. Da mesma forma, neste período, também nunca houve uma disputa entre apenas dois nomes. Mas não se sabe, por exemplo, de que forma um número recorde de candidaturas seria encarado pelo eleitor americanense. Ele teria a disposição para conhecer as ideias de todos e se sentiria com mais opções e certeza para escolher? Difícil saber ainda. Mas, de qualquer maneira, as convenções devem começar a clarear qual será o cenário que poderemos ter nas urnas no dia 15 de novembro. João Colossale para o Grupo Liberal de Comunicação. Eleições 2020 Sete horas e três minutos. O empresário Ricardo Molina anunciou ontem três partidos que vão apoiar sua candidatura a prefeito de Americana, PSC, PRTB e o PTC. Durante a coletiva de imprensa, o pré-candidato classificou sua coligação como a maior chapa de direita de Americana. O vice ainda não foi definido. A convenção do partido ocorre no dia 12 de setembro. Esses partidos que estão aceitados, que apoiassem a gente através dos presidentes que aqui estão agora, dos presidentes do nosso dia a dia, da nossa confiança, são partidos que não estão vindo para o Grupo de Comunicação. São partidos que nós vamos ajudar a reconstruir isso na cidade de Americana. Eu estou muito tranquilo que esses partidos que estão aí são partidos da base do governo José Bolsonaro hoje assim como é o governo. Mas mais do que isso, são pessoas que confiaram na gente, pessoas que acreditaram na gente. E eu falo muito isso com relação à imprensa, porque é muito difícil. Alguém que não é da política, alguém que não é do dia 3 da política, não tem cargo. Alguém que não tem, que não tem um cargo, tem espaço. E essa é a palavra de Ricardo Molina, já o presidente do Republicanos, o vereador Walter Amado, disse que Molina é um outsider, termo que se refere a alguém que não é do sistema político, né? E que tem orgulho do empresário ser o pré-candidato a prefeito do partido. É um grande orgulho pra gente fazer parte de uma família como essa, como Republicanos, 15 anos, crescendo a todo ano. Toda a eleição vem crescendo demais, com o número de deputados, com o número de prefeitos, de vereadores. Então isso é um orgulho de tamanho pra gente. E um orgulho também pra gente, como Republicanos aqui da cidade americana, é ter como pré-candidato o Ricardo Molina. Ricardo Molina, ele vem crescendo bastante nas pesquisas, por isso que ele vem sendo assediado por vários partidos. Isso é um orgulho pra gente, é considerado um outsider, né? O outsider, né? Que fala, meu Deus, eu sou meio muito importante. Mas isso é muito importante, porque ele busca a renovação. E o Ricardo, hoje, é a renovação, talvez, da cidade americana, que vem há vários anos, já lutando por uma nova política, por um novo governo. E isso é o que a gente busca também. Ricardo Molina contou que, dos 29 pré-candidatos a vereador pelo Republicanos, 28 enfrentam as urnas pela primeira vez. A exceção é Walter, que deve tentar a reeleição. Estiveram no evento os presidentes dos novos partidos aliados, Renato Venturato, José Alberto da Silva e Enedir Vieira. Com Republicanos, os quatro partidos somam 1.062 filiados. Molina reforçou que não pretende abrir mão da cabeça de chapa. Ele diz que ainda mantém conversas com outros partidos. Em nota, o PSDB de Americana disse que está aberto a conversar com outros partidos. com os grupos que tenham o mesmo objetivo do partido, que é trabalhar para fortalecer a Americana. Sete horas e seis minutos. Você está ouvindo Liberal Noir. Agora, sete horas e seis minutos. O Sindicato dos Trabalhadores em Correios de Campinas e região marcou para as nove horas da manhã de hoje uma passeata em Americana para reforçar a greve da categoria e informar a população sobre os motivos da paralisação. A informação é do diretor do Sindicato, José Evaldo da Silva. Ele espera que cerca de 120 funcionários das agências de Americana e Santa Bárbara participem do encontro. Os trabalhadores dos Correios estão em greve desde o dia 18 de agosto. O Sindicato escolheu iniciar a passeata em frente à sede do Jornal Liberal, na rua Tamoio 875, e depois parar em outros veículos de comunicação da cidade. Foletos serão entregues para a população, indicando os motivos da parada, segundo o diretor do Sindicato, José Evaldo. Está explicando para a população em geral, para a imprensa, porque ajuda a gente a divulgar o motivo da nossa greve. O que a gente queria, sem mais, é pedir apoio da população, porque a opinião pública é importante para a gente. E muitas vezes a população fica contra as greve de escorrer, mas deve correr de novo. A gente tem que privatizar mesmo, né? Mas o Correio, a gente salienta aqui no Brasil, tem mais de 5 mil cidades, porque o Correio serve a todas as cidades do país, e cidades que realmente dão lucro são um pouco mais de 200. Chama-se o subsídio cruzado. Nós, aqui nos grandes centros, nós pagamos o subsídio cruzado das cidades mais afastadas. E quando eu falo em cidades, são mais de 4.500 cidades que o Correio atende, e atende bem. Porque é um serviço que, se faltar para essa população mais distante, se privatizar, eles vão ficar descobertos. Um dos motivos da greve, segundo a categoria, é uma proposta feita pelos Correios de exclusão de 70 das 79 cláusulas do acordo coletivo, que até então tinha validade até o ano que vem. Então, os Correios estão protestando por conta do corte de direitos trabalhistas e também por conta da privatização da estatal. Agora, às 7 horas e 9 minutos, ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas ontem à noite no Espaço Loterias Caixa. Os números sorteados no concurso foram 6, 13, 26, 28, 35 e 41. A Quina teve 162 acertadores e cada um vai receber o prêmio de R$ 51 mil, aproximadamente. Já os ganhadores da quadra terão um prêmio individual de R$ 788. A estimativa de prêmio do próximo concurso, no sábado, é de R$ 95 milhões. 7 horas e 9 minutos, o SPTEC, Programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, está disponibilizando 20 mil vagas exclusivas para mulheres em cursos online e gratuitos na área de Tecnologia da Informação. E a gente vai falar sobre esse assunto agora com a Sara Silva Freitas, que é diretora técnica do programa Via Rápida, SPTEC. Oi, Sara, bom dia. Obrigada por nos atender. Bom dia, Thalita. Bom dia aos ouvintes da Rádio Americana. Muito bom dia, Sara. Aqui é Leonardo falando. Para a gente começar, Sara, conta um pouquinho mais sobre esse curso, da onde surgiu a ideia de realmente criá-lo e como é que o nosso ouvinte, e a nossa ouvinte, na verdade, pode se inscrever caso se interesse por ele. Bom dia, Leonardo. Bom, nós estamos com 20 mil vagas abertas nesse momento, exclusivamente para mulheres em cursos de tecnologia. Nós atualmente estamos com quatro cursos introdutórios abertos, que são os cursos de lógica de programação, banco de dados, desenvolvimento web e desenvolvimento mobile. Para quem quiser continuar estudando, a gente ainda tem cursos de aprofundamento nas áreas de ciência de dados e desenvolvimento web. As inscrições são feitas online, assim como os cursos, são totalmente online, pelo nosso site, que é o www.cursosviarapida.sp.gov.br. E só para ressaltar a ideia do governo do estado de fazer esse programa voltado exclusivamente para mulheres, é porque a participação da mulher ainda é muito baixa no mercado de TI. Hoje, só 17% dos programadores, por exemplo, são mulheres. E nós tínhamos percebido também uma menor participação das mulheres nos nossos cursos de tecnologia. Então, nos cursos que nós oferecemos de qualificação, só um terço das alunas do curso de tecnologia eram mulheres. Então, a gente está fazendo essa campanha para chamar as mulheres, inclusive as mulheres americanas, para estudar tecnologia. E, Sarah, mesmo para quem não tem familiaridade com a área de tecnologia, esses cursos introdutórios, eles de fato dão uma ideia geral para essas pessoas que não têm essa familiaridade? Exatamente, Thalita. A ideia desse curso introdutório é para quem quer começar na área, ou conhece só um pouquinho e quer estruturar esse conhecimento. Então, eles são realmente cursos de entrada. Perfeito. E, Sarah, fala um pouquinho mais sobre a programação do curso, início das aulas também, qual que é a duração desses cursos, e se há uma expectativa, se isso é uma iniciativa durante a pandemia, ou depois que isso passar, a gente tem visto que o modelo online tem funcionado em muitos momentos, se é também uma ideia que vai perpetuar depois disso. As inscrições podem ser feitas até amanhã, sexta-feira. A nossa previsão de início das aulas é 14 de setembro. As candidatas que se inscreverem vão receber um e-mail com todas essas informações após a inscrição. Em relação ao modelo virtual, Leonardo, a gente lançou o modelo virtual em dezembro do ano passado. E no começo não teve muita procura, acho que justamente porque não era um modelo muito disseminado ainda, como uma forma de se aprimorar e de se felicitar. Com a pandemia, a gente está tendo uma procura super bacana, ela aumenta a cada mês, então a nossa ideia é manter. A gente começou antes da pandemia e agora a gente não tem por ser não continuar. Legal. Sarah, você trouxe alguns dados de que a mulher, de fato, não ocupa uma grande parcela dentro da área de TI. Você podia falar um pouquinho mais sobre a importância de abrir esse espaço para as mulheres e de que forma nós, mulheres, podemos revolucionar este mercado? A nossa ideia, até, Thalita, quando surgiu a computação, na verdade, a maior parte dos profissionais eram mulheres. E num determinado momento, essa relação se investe e os homens passam a ser maioria. E não é uma pequena maioria, eles são majoritariamente a maioria. E a nossa ideia de fazer essa iniciativa é justamente para que as mulheres enfrentem esse preconceito de que as carregas de tecnologia são exclusivas para homens. E a única forma da gente conseguir vencer esse preconceito é que tenham mais mulheres como exemplo e que seja uma produção reconhecida para nós, para nós mulheres. Eu acho que a importância, até a gente, quando você conversa com pessoas profissionais de alto escalão, de empresas de tecnologia, eles sempre comentam que as mulheres trazem uma perspectiva própria, que elas são muito boas programadoras, mas elas ainda são muito difíceis de encontrar, porque a parcela é muito pequena. E aí eu vou até trazer mais um dado, que a gente também levantou, que 79% das mulheres que ingressam em cursos superiores de tecnologia desistem do curso no primeiro ano. E isso a gente entende que é por vários motivos, por preconceito, por próprio preconceito, por talvez pouca familiaridade com a tecnologia ao longo da vida. Então a nossa ideia é realmente mudar esse jogo, e o seu lugar de mulher também é na tecnologia. Com certeza. E esse acho que é um primeiro passo, né? Vocês já discutem outras iniciativas? Sim, nós já discutimos outras iniciativas, nós queremos expandir esse foco para as mulheres em outras iniciativas da Secretaria. E até já para te trazer uma outra informação, nós temos hoje o NovoTec, que é um programa voltado para o ensino médio. E no NovoTec, os cursos de tecnologia já têm paridade. Então, sempre as mulheres têm 50% das vagas garantidas. Então, a gente está pegando já desde o ensino médio para fazer essa priorização, porque a gente, desde lá, incentiva as meninas a entrarem nesse mercado. Perfeito. Perfeito. Sara, primeiro, muito obrigado pela disponibilidade aí com a nossa reportagem. Gostaria que você, por favor, claro, você já falou sobre isso, mas relembrasse para a nossa audiência que é rotativa esse curso, para quem ele é voltado e como o pessoal de casa pode realmente se inscrever e até quando. São 20 mil vagas de cursos em tecnologia exclusivamente para as mulheres com mais de 16 anos que residam no estado de São Paulo e sejam alfabetizadas. As inscrições vão até amanhã, sexta-feira, e podem ser feitas pelo nosso site, www.cursosviarapidas.sp.gov.br Perfeito, Sara. Muito obrigado pela entrevista e um ótimo dia para você aí. Eu que agradeço, Leonardo e Salito, e um ótimo dia para você e para os ouvintes da Rádio Americana. Perfeito. Acabamos de falar com Sara da Silva Freitas, ela que é a diretora técnica do programa Via Rápida São Paulo Tech, que oferece aí 20 mil vagas exclusivas para mulheres em cursos online gratuitos na área de tecnologia da informação. Só para relembrar então, as inscrições feitas pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br As inscrições vão até amanhã, agora às sete horas e dezessete minutos. Jornal Liberal no ar. Informação. Sete e dezessete, os professores, funcionários e alunos da rede pública estadual vão contar com auxílio psicológico a partir de novembro. O governador João Dória anunciou na coletiva de ontem a contratação de mil profissionais que vão atender inicialmente de forma remota. No total, serão oferecidas 40 mil horas de atendimento semanal para as mais de 5 mil escolas do Estado. Os psicólogos foram contratados por meio de licitação. A previsão é atender 3 milhões e meio de estudantes e 250 mil servidores. É o maior número de psicólogos contratados por um governo estadual ou federal em qualquer tempo. Uma licitação foi feita e conduzida pela Secretaria da Educação para a contratação desses mil psicólogos para atender 3 milhões e 500 mil estudantes e 250 mil professores e servidores no Estado de São Paulo. Os atendimentos serão feitos inicialmente por videoconferência, remotamente, como determina a orientação do Centro de Contingência do Covid-19, através de uma plataforma digital, beneficiando mais de 5 mil escolas da rede pública estadual de ensino. O suporte de psicólogos já era uma demanda histórica, mas se tornou ainda mais necessária diante da pandemia. E finalizo, lembrando que pesquisas de opinião demonstram que 75% dos alunos e 50% dos professores tiveram alterações emocionais causadas pela pandemia. Esse é o governador João Doria falando desse novo projeto de mil psicólogos que vão atuar na rede pública estadual de ensino a partir de novembro. A prioridade é que os psicólogos atuem em atividades coletivas para melhorar o ambiente escolar. Também haverá possibilidade de atendimento clínico de emergência para alunos e servidores. Cada escola terá um determinado número de horas semanais com os profissionais. Para ter acesso ao atendimento, as escolas terão de realizar agendamento por meio de uma plataforma específica. Agora, sete horas e dezenove minutos. Polícia! Sete e dezenove, a audiência de suspeitos do PCC faz fórum reforçar segurança em Americana. Suspeitos que são acusados de integrarem o PCC, o primeiro comando da capital, e promoverem sequestro, tortura e tentativa de homicídio contra um suposto estuprador no Jardim dos Lírios, em outubro de 2018, foram ouvidos durante uma audiência judicial realizada no Fórum de Americana nesta quarta-feira. De acordo com informações da Delegacia de Investigações Gerais de Americana, um esquema de segurança com apoio da Força Tática da Polícia Militar foi elaborado no Fórum para proteger testemunhas e demais participantes da audiência, que foi realizada das nove da manhã às seis da tarde. Foram ouvidas duas pessoas protegidas pelo Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas. Além delas, também foram ouvidos seis policiais como testemunhas de acusação. Conforme noticiado pelo Liberal, quatro pessoas foram presas em flagrante em 2018 por suspeita de fazerem parte de um tabuleiro, conforme descrito pela polícia. Isso é uma espécie de julgamento próprio em que a facção criminosa determina punições a quem viola suas normas nas regiões em que atua. Investigações posteriores, lideradas pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Americana, resultaram na prisão de outras 11 pessoas relacionadas ao mesmo crime, durante a Operação Jus Puniendi, em junho de 2019. O suposto crime julgado pela quadrilha envolvia um jovem de 21 anos que teria abusado da própria irmã, de dois anos, o que nunca foi comprovado. O acusado foi sequestrado no Jardim Europa, em Santa Bárbara, e levado para um cativeiro, inicialmente no bairro Matiense, em Americana, onde ele foi ameaçado, agredido e torturado por várias pessoas. O episódio terminou quando a PM foi acionada e conseguiu encontrar o jovem em uma casa na Rua das Emas, no Jardim dos Lírios, 18 horas após o início do sequestro. Um dos participantes do tabuleiro, uma mulher, teria chegado a negociar o aluguel de uma chacra na região da Ponte do Funil, entre Santa Bárbara e Limeira, para enterrar o corpo da vítima. A ação da polícia resultou em dois processos que tramitam no Fórum de Americana. A ação da polícia resultou em dois processos que tramitam no Fórum de Americana. A descoberta do caso é parte de uma das maiores investigações promovidas pela Polícia Civil de Americana contra integrantes do PCC, no município e em Santa Bárbara do Oeste. Heitor Carvalho para o Grupo Liberal de Comunicação. Sete horas e vinte e dois minutos, ainda na área policial, mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Sumaré. Uma mulher de trinta e um anos foi vítima de um feminicídio na noite desta terça-feira, no Parque Residencial Salerno, em Sumaré. Juliene Barbosa Messias foi esfaqueada em sua residência pelo ex-companheiro, identificado como Kleber Alves dos Santos, de trinta e nove anos. O casal tem uma filha de oito anos, que estava na casa no momento do crime. As informações constam em um boletim de ocorrência registrado no plantão policial da cidade. Depois do crime, o suspeito tentou se matar, mas foi contido e escoltado até o Hospital Estadual de Sumaré, onde foi internado. Em depoimento à Polícia Civil, o pai de Juliene afirmou que o casal estava separado há algum tempo e que Kleber sempre ia procurá-la. Na noite desta terça, o homem novamente foi até a casa para conversar com a ex-mulher. O pai mora em uma casa, no mesmo terreno da filha, e ouviu ela gritando por ajuda depois de uma hora de conversa com o rapaz. Ao sair para checar o que estava acontecendo, viu ela passar, sendo seguida por Kleber. Em seguida, o homem e a vítima caíram no chão e ambos estavam feridos, segundo o pai da vítima. Quando o Samu chegou ao local, a mulher já tinha morrido. Segundo o pai de Juliene, o suspeito ainda a acusou de tê-lo agredido primeiro com a faca e que só depois de ser golpeado no peito, teria pegado a faca e acertado a ex-companheira. As circunstâncias da morte ainda serão esclarecidas pela Polícia Civil. Um boletim de ocorrência de feminicídio e suicídio tentado foi registrado no plantão policial de Sumaré. O suspeito foi levado para o Hospital Estadual de Sumaré para receber tratamento médico e depois seria conduzido até a cadeia da cidade. Ao liberal, a assessoria de imprensa do hospital informou que o paciente passou por cirurgia e que seu estado é estável. Rodrigo Alonso, para o Grupo Liberal de Comunicação. Sete horas e vinte e quatro minutos, a Viviane Costa, que nos assiste pelo facebook.com.br está perguntando quando o Poupa Tempo vai reabrir. Viviane, o Poupa Tempo reabre aqui em Americana no dia 10 de setembro. Então, daqui a sete dias o Poupa Tempo já vai estar funcionando. E foi publicada hoje a medida provisória com as regras do pagamento das novas parcelas do auxílio emergencial. Quem já está recebendo o auxílio não vai precisar requerer o pagamento dessas novas parcelas. Mas a medida provisória publicada hoje traz as regras de quem não vai poder mais receber as parcelas do auxílio. Então, quem conseguiu um emprego formal depois de receber o auxílio não vai poder mais receber. Quem recebeu benefício previdenciário, seguro-desemprego ou faz parte de algum programa de transferência de renda federal. Também quem tem renda mensal per capita, acima de meio salário mínimo. E renda familiar mensal total, acima de três salários mínimos. Quem mora no exterior. E também quem tinha até 31 de dezembro do ano passado, posse ou propriedade de bens ou direitos no valor superior a 300 mil reais. Para quem também está preso em regime fechado, não vai ter mais direito a receber o auxílio emergencial. Aquelas pessoas que têm menos de 18 anos, exceto no caso das mães adolescentes. E quem possua indicativo de óbito nas bases dos dados do governo federal. Agora, sete horas e vinte e cinco minutos. Esportes. E o Campeonato Brasileiro está mais uma vez na grade de programação da Rádio Clube nesta quinta-feira. E isso é assunto para o Bruno Moreira. Novamente com a gente aqui no Liberal no Ar. Muito bom dia, Bruno. É isso mesmo, Leonardo. Bom dia pra você, pra Thalita e aos ouvintes com a gente no Liberal no Ar desta quinta-feira. Hoje à noite tem futebol ao vivo no AM 580 da Rádio Clube pelo Brasileirão 2020. O São Paulo, atual vice-líder, time aqui do estado com a melhor campanha, depois de seis rodadas, visita o Atlético Mineiro. Duelo marcado para as oito horas da noite no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O Tricolor quer manter essa condição de time competitivo, que está entre as quatro primeiras posições e tem até mesmo a oportunidade de colar no líder internacional. Pode empatar em pontos, brigar pela primeira posição com o Inter dentro desta mesma rodada, rodada de número sete. Ontem tivemos uma série de partidas que movimentaram o andamento, vai e vem, da classificação do Campeonato Brasileiro. Entre os paulistas, vamos lá. O Corinthians ganhou do Goiás por 2 a 1. Vitória suada já aos 45 minutos do segundo tempo, no gol do Danilo Avelar. O timão respira depois de uma sequência ruim. Ainda é pressionado por conta das apresentações a quem. Tiago Nunes é bastante questionado dentro do clube, mas essa vitória dá um respiro e permanece com o técnico Tiago Nunes, a equipe do Parque São Jorge. Ainda ontem, outros resultados de clubes paulistas. O Bragantino empatou fora de casa com o Atlético Paranaense por 1 a 1 e outros dois empates rolaram. O Santos ficou no 2 a 2 com o Vasco da Gama. O Palmeiras no 1 a 1 com o Internacional. O curioso desse duelo do Palmeiras é que os dois gols do jogo saíram depois dos 45 minutos do segundo tempo. O Inter fez 1 a 0 com o Tiago Galeardo aos 46 e o Palmeiras empatou com o Luiz Adriano aos 48 minutos do segundo tempo. O Palmeiras que pegou ontem um Internacional com um time misto. A maioria dos jogadores não viam atuando. O técnico Eduardo Cudê deu uma folga aos jogadores que integram o elenco do time que é o líder do campeonato no momento. E ainda assim o Palmeiras teve dificuldades. Somou apenas um ponto dentro de casa. O Santos teve seus gols marcados diante do Vasco da Gama no encontro na Vila Belmiro por 2 a 2. Gols de Lucas Eríssimo e Marinho. Mais uma ocasião em que os dois gols do adversário do Santos tiveram a interferência do VAR e muita reclamação partiu do time da Vila Belmiro por conta disso. Os gols do Vasco marcados inicialmente pelo Felipe Bastos, isso no primeiro tempo, e posteriormente na segunda etapa pelo German Cano. Hoje o São Paulo então joga contra o Atlético Mineiro para fechar esta sétima rodada. Vamos de classificação com os resultados já contabilizados até agora. Depois de oito jogos realizados ontem, a liderança é do Internacional com 16 pontos, o São Paulo é o segundo com 13, o Vasco o terceiro com 11, o Fluminense o quarto colocado também com 11 pontos. Esses os quatro primeiros colocados. Os demais paulistas, Palmeiras em sétimo 10 pontos, Corinthians em nono lugar 8 pontos, Santos décimo primeiro também 8 pontos. O Bragantino é o time que abre a zona de rebaixamento. A equipe de Bragança Paulista tem 6 pontos. Já os três últimos são Atlético Goianiense com 5, Goiás e Esporte Recife, 4 pontos cada. Jornada esportiva a partir das 8 horas da noite, narração de Alex Ferreira, comentários de Paulo Filé e reportagens de Gustavo Belofardi aqui na Rádio Clube. Valeu Leonardo, Talita e ouvintes do Liberal no Ar, a todos uma ótima quinta-feira e até a próxima. Até a próxima, Bruno. Muito obrigada pelas informações. Termina aqui o Jornal Liberal no Ar de hoje, 3 de setembro de 2020. A apresentação de Leonardo Oliveira e Talita Bristotti. Trabalhos técnicos de Márcio Biondo. Produção e edição de Maíra Torres. Coordenação de jornalismo, Bruno Moreira. Coordenação de programação de Cris Correia. Edição executiva, João Colossale. A direção geral é de Fernando Juliane. Tenham todos uma ótima quinta. Até amanhã. Até mais. Você acabou de ouvir. Liberal no Ar. Mais informações durante a nossa programação.